Hoje estou aqui no Distrito Industrial de Miami para te mostrar um local único, uma comunidade criativa chamada Ironside. Música Alguns anos atrás aqui eram somente galpões e hoje se tornou esse charmoso complexo urbano, ecologicamente correto, que implementa o uso de materiais recicláveis em suas estruturas, jardins e hortas. Música O complexo é composto de 67 espaços, com uma seleção de renomados escritórios, galerias, boutiques e restaurantes. Música Estou aqui na Espaço, que representa uma incrível seleção de designers brasileiros, com o Gaspar Saldanha. Gaspar, obrigada por nos receber aqui hoje. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua experiência aqui no Ironside. O Ironside foi, agora, uma grande surpresa, quando há um ano, nós começamos a fazer uma pesquisa do lugar ideal para a nossa marca. Como você vê, o nosso produto tem essa pegada de, eu diria, casual chic. Nós estamos observando que está havendo, realmente, um fluxo maior de empresas high-end, ou seja, nós temos, então, o nosso cliente vindo aqui para fazer, procurar outros produtos e outras marcas. E com essa possibilidade, isso é uma base perfeita, e eu diria, nós estamos muito interessantes, né? Muito obrigada, e muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu vou confessar pra vocês que a minha paixão é sorvete. E andando aqui no Islandside, eu encontrei esse sorvete muito legal, que usa nitrogênio. Vamos ver o que é isso? Então, me diga como o nitrogênio funciona. Bom, primeiro, nós pegamos a base, a base de água, que é em uma forma de líquida, e depois nós colocamos em nossas máquinas que nós temos aqui, e usamos o nitrogênio para frio. Então, o benefício é que é fresco e é feito para cada pessoa que está em casa. Então, nós temos um ácido muito cremado, velvido de água. Então, se eu trouxer o meu perfume para o meu favorito, você pode fazer para mim, para mim, para me. Então, se você trouxer a sua proteína, nós podemos colocar na máquina, e depois nós podemos misturar tudo isso aqui. Então, é possível. Você tem alguma combinação louca para o ice cream que as pessoas trouxeram aqui? Nós tínhamos o cheijo com o bacon, e nós colocamos lá, então, nós temos algumas combinações loucas. Isso é uma coisa louca! Foi bom? Foi bom! E todos eles são realmente bons, você não pode ir errado, porque é realmente bom. E nós temos uma base de qualidade, então, você não pode ir errado. Perfeito, obrigada! E aí Eu vou pedir uma base de qualidade, então, eu vou fazer uma base de qualidade, então, eu vou fazer uma base de qualidade. Estou aqui com o Ofer, que foi o fundador do Miami Ironside. Ofer, nos diga um pouco sobre o Ironside. Oi, o Ironside é localizado no upper 5º lado do Miami, perto do Mimol distrito. Estas são fábricas históricas na rua, por isso também chamam o Miami Ironside. Estas são as fábricas para o marmel, que eu trouxemos principalmente do Brasil. E com a economia de mudança, nós recolhamos o ambiente aqui, nós recolhamos o ambiente, nós recolhamos o lugar com todas as árvores que vocês podem ver aqui. Nós plantamos as plantas especiais, como as plantas aqui atrás de vocês, que são as plantas. Nós temos cerca de 60 ou 70 negócios criativos aqui, de interior designers, especiais de ice-creams, especiais de comida, e meio-century furniture do Brasil, e mais. Então isso é muito maravilhoso. Então você disse que é uma planta especial que traz o marmel? Sim, nós contratamos uma planta especial que trabalha no botânico. E com o seu apoio, nós trouxemos as plantas especiales, plantas em melhores lugares, para atrair diferentes tipos de plantas, para manter o ambiente e a sensação aqui. Uma coisa importante para saber é que as plantas, normalmente, nós nos passamos o tempo apenas em espaços limpos, como as flores que podem ir para lugares de perda. As flores não vão estar em lugares que são perda. E elas estão em todo lugar aqui. É maravilhoso. Muito obrigada e gratuito por esse incrível espaço. Obrigada. Bem-vindo aqui. Obrigada. E fica aqui a dica do Enjoy Miami e até a próxima semana.